Ah, Madalena, minha querida, essa briga, esse puleiro de puta já vem de muito tempo, Madalena E agora querem acabar de uma forma, de uma forma tão pacífica, tão normal, isso não Aqui tá escrito que a Katy Perry pegou seus dançarinos todos quando você tava em turnê e você precisava deles E a relação ficou um pouco... Primeiramente, boa tarde, é o seguinte, ela pegou os meus dançarinos assim de uma hora pra outra, né? Sem me avisar Primeiramente, a gente pede licença pra pegar no peito, isso não É a briga do milênio, Madalena É tipo quando Lady Gaga tava brigando com a Madonna por fama, essas coisas todas, sabe? Que hoje em dia nenhum das tuas tem Eu sou a eterna ranha do pop, vagabunda, você é um lixo, cópia, cópia maldita E vocês eram amigas? A gente era amigas sim, trocava umas mensagens, mas tudo se acabou, né? Acho que foi por causa de inveja, problema na amizade Mas inveja da parte de quem? Assim, é só pra saber, né? Agora, tipo assim, cá entre nós, Madalena, só coisa de garota, sabe? Se... Se a Taylor Swift fosse tão boa assim, por que os dançarinos foram de volta pra outra dona? Será que ela é uma péssima patroa? Será que ela é maltrato? Será que ela bate? Me respeita que é relacionamento, tá certo? Meu relacionamento é um pouco mais abrangente Eu sei, abrange todos os homens da face da terra E o mais engraçado, sabe, Madalena? É o povo fica julgando a Taylor Swift, dizendo que ela pega todo mundo Mas na verdade, na vida pessoal, não pode ver um cabo que já quer varrer a casa No show, ela bota os dançarinos lá, tudo piscando, tudo caindo por purina Pra poder desviar a atenção da boca dela, que deve não tá nem cantando Eita, fi, aqui o assunto acabou O mais importante agora, eu quero descobrir o porquê vocês não sabem que são sapatão A Kitty Perry tem um certeza, né? Porque quando começou a carreira, ela começou aquela música Beijão à garota, gostei e tal Não sei quem é você, por que a Taylor não tava morta? Ai, a Taylor se aproveita dessa briga infantil idiota pra poder se promover, né? Fazendo músicas e tal Por que não me bate no rosto? Porque se eu te bater, todo mundo vai dizer que eu iniciei a briga Eu sei disso Ai, essa semana, Madalena, eu estava lá fazendo meus vários nados Porque eu passo o dia todo no Instagram postando vídeo fazendo close, né? Porque música nova não tem, todo mundo sabe Infelizmente, mas enfim Ai, a Taylor Swift postou que a Kitty Perry mandou um presente pra ela Gente, olha só o que eu ganhei da Kate Eu tinha falado pra ela que meu sonho era ganhar um balai de pica E ela mandou, mas eu tirei pra vocês não verem, né? É sério isso, Madalena? Tantos Kit Kats mortos, tantos Swift mortos por causa dessa rixa, dessa rivalidade E agora elas querem firmar paz Não tem paz, não Eu quero sangue, morte, faca na caveira, quero adultério, quero tudo isso Muito tempo de amizade, muita... Muita treta, sabe? Muita... Muita tristeza, isso não me fez bem Isso me fez ficar cada dia pior Então eu não quero mais isso Eu resolvi dar o primeiro passo Porque eu sei que aquela miséria nunca iria mandar um presente pra mim Coisa boa pra poder pedir desculpa Mas enfim, eu sou uma pessoa melhor do que ela, claro Você sabe disso Por isso que eu resolvi mandar Eu não me arrependo Porque eu sou boa, né? Eu admiro o que ela fez porque eu não faria, sabe? Eu na verdade mandei pra ela uma cabeça de bode Todo cheio de merda dentro de um saco, sabe? Mas... Acho que eu botei o endereço errado Vai chegar na casa de alguém E sabe o que é pior? É que... Quando eu mandei pra ela uma coisa Ela nem me marcou Eu queria ganhar seguidores Da próxima vez eu acho que eu vou brigar com a Selena Gomez Porque aí sim eu vou ter seguidores Quando eu relembro tudo o que aconteceu Quando eu relembro de toda a história Dá vontade de chorar, sabe? Eu me peguei muitas vezes chorando Cátia, por favor, limpe meus olhos Porque tá sujo, você não tá vendo? Agora você que gosta de treta De confusão E de muita porrada na cara Eu quero que você volte Vai aparecer uma bolinha aqui do lado Você clica e diz Quer que acabe a briga ou não? Bom, Madalena, o assunto tá meio pausado, né? Então vamos falar da Negminagem Você acredita naquela vagabunda? Tá filmando? Tá filmando? Olá, gente Tudo bem com vocês? Então Agradeço muito a você por ter assistido esse vídeo Não esqueça de inscrever-se no canal Porque isso é muito importante Beijão Até já Fique conosco, tá?